. 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 Aqui. Precisa de uma cerveja. Não. Por favor, tenha paciência. Pegou. Pegou. Dina esteu, dina esteu de fulgare sala. O Kotocaje e Kotorajé, Srimia é mala. 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 Nadia, vem lá, vai lá. Vem cá. Vem cá. Comida. Sente aí. Até mais tarde. O que achou dela? Vai para a Barcelona comigo. Agora são seis que vão. São seis? Mexa. Eu tenho que comer tudo isso. Obrigado. Ei, Slavko, você está procurando alguém para levar para as Olimpíadas? O Flávio, isso não é nada gentil. Por que não pergunta a Natasha se quer ir com você? Sabe qual? A menina da agência de viagens. Natasha! Ora, eu não estou procurando uma esposa. Ela é uma boa moça. É isso que eu disse. Natasha! O que está acontecendo? Eu não sei. Mas o que estão fazendo? O que está acontecendo? Vocês têm que mostrar os documentos. Não têm que mostrar nada. Vocês estão na República Sérvia da Bósnia agora. Seus documentos. Desde quando? Foi declarado por Rodovan Karadizic hoje de manhã. Não seja ridículo. Karadizic não tem nada a ver com a gente. Eu preciso ver a sua identidade. Sua nacionalidade. Iugoslavo. Boa noite. Droga. Eu não acredito. O que eles mesmos estão fazendo? Saia. Saia do carro. Saia do carro. Tudo bem. Eu falo com ele também. Não vai dar dinheiro para ele? Deixe-me. Slávio com Stanic. Serve de banho em Lucca. Morando em Sarairo. Eles são meus amigos. Estão me levando para casa. Sim. Eu ia comprar um boconhaque o Napoleão hoje para comemorar a notícia. Por que não vem comigo? É uma boa ideia. Boa sorte. Para você também. Até mais. Está certo. Vamos embora. Tchau.